Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Começando gente, mais um vídeo aqui pro canal e eu espero que esse vídeo venha encontrar vocês com muita paz, muito amor, que Deus venha abençoar e prosperar a vida de vocês e antes de mais nada gente, peço você que não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho deixa aquele positivo que pra gente aqui é muito importante gente, eu vim hoje nesse vídeo trazer uma coisa totalmente diferente do que eu estou acostumada a trazer pra vocês então vou deixar vocês aqui com essa beleza aqui de fundo, tá bom? o meu intuito hoje não é eu aparecer no vídeo porque eu quero mostrar que vocês já estão vendo até a pontinha, né? é uma resenha, gente, sobre o meu fogão cooktop, né? eu já estou utilizando ele, tá? Alguns dias e vim contar pra vocês o que eu estou achando dele, tá bom? caso vocês também queiram e tem dúvida de adquirir esse produto, né? então vou contar pra vocês um pouco sobre ele então, gente, tá aqui meu fogão, né? o cooktop, o meu é dessa marca aqui, tá? da Consul, uma marca muito, muito boa, né? então a gente já adquiriu ele aí tem uns 5 meses, mais ou menos, né? então a gente instalou ele faz pouco tempo, gente e tá muito, muito bom o uso, né? ele é um fogão excelente pra quem quer economia, né? principalmente, gente, em gás ele faz o preparo do alimento muito, muito rápido porque as chamas dele são muito boas ele vem ali duas chamas maiores, né? que são essa e essa aqui que tá o meu bulezinho que eu deixo aqui enfeitando, né? e tem também 3 chamas menores que parecem ser bem maiores também porque ela tem a chama muito forte vou até acender aqui pra vocês dar uma olhadinha, ó isso aqui é a chama maior, ó pra vocês verem como é forte a chama, gente e aquela ali é a chama maior, ó tá? olha como é forte a chama, né? então eles tem todas aí as suas chamas, né? ele faz esse barulhinho pra ligar porque ele tem a válvula aqui de segurança, tá? que são esses pontinhos aqui que você precisa trazer até a estrelinha pra poder acender por isso que ele faz esse barulhinho então ele tem toda, gente, uma segurança mesmo a gente que tem criança em casa, então segurança acima de tudo, né? aqui nesse botão do meio que ele liga aqui essa trempe maior ele tem, gente, aqui as indicações, né? é do que você precisa fazer, né? que é ferver mega fritar, cozinhar refogar e molho, né? então você seguindo todas as instruções aqui certinho, né? você vai girando seus botões aí conforme o seu preparo pra você não correr risco de queimar seu arroz seu feijão tá bom? gente, ele é um fogão maravilhoso eu tô gostando muito, muito dele essa chama aqui, ó maior também, é igual aquela ali do meio em questão de limpeza, gente é maravilhoso pra limpar esse fogão vocês não tem ideia de como é bom limpar ele né? essas trempes só que a gente precisa no caso, tomar um pouco de cuidado quando for limpar pra você não lavar ela no caso, em excesso, tá? pra não oxidar porque conforme a gente vai utilizando muito se você for lavando ou olhando essa aqui que é essa aqui é a pretinha, tá gente? essa aqui não tem problema porque essa aqui você pode arear com bombril é... mas aqui eu não passo nada nada de bombril só mesmo nessa parte aqui que a gente precisa arear e aqui, depois se vocês quiserem que eu trago o resenho como eu faço pra limpar, tá bom? eu venho trazer pra vocês como que eu faço super muito super mega, né? fácil de limpar mas assim por ele ser vidro você precisa ter todo o cuidado né, gente? de... pra você não se queimar e tudo mais porque as trempes dele ó, vocês veem lá é uma trempe móvel ela não é aquela trempe que você coloca e ela fica segura, tá? porque ela só prende por essas vãozinhas que tem aqui, ó né? então você precisa também ter a adaptação de todas as suas panelas no caso, como eu tive que fazer com as minhas então eu apenas comprei duas panelas, gente que a gente pode comprar no momento né? pra mim poder tá fazendo os preparos da comida aqui porque ela precisa ó, ter esse fundo assim, gente ó, quadrado tá vendo? porque o fundo quadrado ele possibilita que essa panela não se desloque na hora que você cozinhar e você não ter queimaduras graves, né? porque isso é muito importante, gente cozinhar com segurança então o manual dele vem na instrução todos os tipos de panela que você precisa tá utilizando tudo certinho, tá bom? porque aí tá tudo certinho então eu comprei esse bulezinha aqui também pra mim tá fazendo meu cafezinho, né, gente? aí meu cafezinho delicioso que eu amo de paixão então a gente precisa, né? é, ter todos esses cuidados de segurança e a respeito desse imóvel que a gente comprou eu comprei ele, gente só que assim ele foi próprio pra cooktop mesmo eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo tá? a loja que eu comprei vou colocar aqui na tela passando pra vocês também a loja que eu adquiri esse esse imóvel gente, ignorem aí tá o barulhinho de fundo que as crianças tão ali brincando então, gente eu comprei ele aqui próprio pra você já poder tá colocando o forno, né? só que no momento como o forno ele é um custo bem alto pra mim eu comprei esse forninho elétrico aqui, tá me servindo super bem, né, gente? pra tudo que eu preciso é, só as minhas formas que normalmente elas são grandes eu não tô conseguindo utilizar aqui, né? porque ele é bem pequenininho e depois se vocês quiserem eu venho trazer a resenha pra vocês do meu forninho tá bom? se vocês quiserem que eu traga também deixa aí nos comentários tá bom? que eu venho trazer pra vocês e quem sabe a gente pode até preparar uma receitinha junto nele aí pra ficar bem gostoso tá bom? mas conta aí, ó hashtag quero como que eu posso falar pra vocês? hashtag quero a resenha do forninho tá bom, gente? então ele é um móvel, gente que ele não é muito assim, eu não achei ele muito forte pra aguentar esse fogão porque essa madeira ela é muito muito frágil, gente vou até colocar aqui embaixo pra vocês tá vendo? ó ele é uma espessura muito fina, ó ele nem parece uma madeira parece aqueles madeirites, sabe? então ele tem aqui esse revestimento então quando você for cozinhar tudo evitar de ficar molhando aqui, passando muito pano molhado tá? e quando eu preciso mesmo passar pra tirar gordura e tudo mais eu passo o paninho aqui logo já venho secando muito muito bem tá bom? seco ele bem pra poder evitar né, gente de tá deixando a madeira úmida porque aqui ainda eu não coloquei meus armários, gente tá tudo aqui assim, ó né? aqui eu já tô utilizando a tal sabola que a pessoa já lavou a louça né? do almoço então esse vídeo tá pra vocês aqui quase na real eu tava lavando e falei vou fazer uma resenha pras meninas do meu fogão que a gente já tá quase três semanas aí, né, gente? sem vídeo no canal então eu vim trazer pra vocês então a gente precisa ainda colocar os armários aqui mas por enquanto a gente tá se virando com o que a gente tem por aqui tô colocando aqui no gabinete da pia e um pouco aqui também e tem mais um que a gente desfez que tá ali então a gente tá colocando as louças ali por enquanto até a gente poder fazer nossa salinha aí, né? e quem é mamãe festeira, gente que usa os móveis aí pra colocar em casa ó, toca aí que eu tô aqui utilizando, né, gente? por enquanto pra colocar as frutinhas aqui que fica até fácil pras crianças pegarem e comer tá bom? como ali também eu já deixo pra eles poderem pegar aqui tem mais algumas coisas de festa, gente que eu deixo aqui ó, no cantinho né? e tem a serve de decoração então tá tudo assim né? aqui, ó pra vocês terem essa ideia tá bem legalzinho o fogão gostei bastante então se você gostou desse vídeo gente peço você que se inscreva no canal não deixa de deixar seu like pra nos ajudar a fortalecer cada dia mais o nosso canal se vocês quiserem gente, aí me ajudar com vídeos tal que eu posso trazer pra vocês deixa aí pra mim também nos comentários tá bom? que eu vou gostar muito de trazer o vídeo que vocês gostam de ver e interagir junto comigo tá? um super beijo gente no coração de vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau